Olá, boa noite. O Dia Nacional de Mobilização Pró-Saúde da População Negra, celebrado nesta semana, tem o objetivo de chamar a atenção para as desigualdades raciais que levam a uma maior vulnerabilidade justamente dessa população. Vários fatores, como a falta de acesso, atendimento à saúde, moradia digna e alimentação são fatores que multiplicam as chances de desenvolver doenças. E a pandemia agravou as diferenças, elevando os riscos de vida para pessoas pretas e pardas. A mortalidade das mulheres grávidas na pandemia foi maior entre as negras, que tiveram duas vezes mais chances de perder a vida do que as brancas. O dado foi apurado pelo Observatório Covid-19 da Fiocruz. Elas também tiveram mais filhos prematuros, conforme estudo da UFPEL. Nessa pandemia, as famílias pretas e pardas também foram as mais atingidas pela insegurança alimentar. De acordo com dados do IBGE, em todo o país, 77,8% das famílias em situação de pobreza afirmaram que tem como referência pessoas pretas ou pardas. Outras condições preocupam especialistas, como hipertensão, diabetes, câncer de mama e a doença falciforme. E a gente continua falando desse tema com a assessora técnica da saúde da população negra de Porto Alegre, a Gisele Gomes. Gisele, já dá para saber a extensão do impacto da pandemia nesses problemas que a gente sabe que já existiam? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Boa noite, é um prazer estar aqui. Sim, a gente tem dados que apontam que a população negra, ela é a população mais atingida por essas iniquidades em saúde, pelos determinantes sociais e, consequentemente, a população que mais tem morrido em função da Covid-19. E isso tudo vem em função de um racismo estrutural que é histórico na nossa sociedade. Uma das doenças, um dos problemas de saúde que a gente citou ali é a anemia falciforme. Essa doença, ela é genética? Como é que pode se identificar, buscar o tratamento também? A doença falciforme, ela é uma doença genética prevalente na população negra e o diagnóstico dela se dá através do teste do pezinho, que vão ser detectados através do sangue e também pela eletroforese de hemoglobina, que é um teste que se faz muito simples com uma punção digital, uma punção no dedo e é analisado num dos hospitais da nossa rede, que é o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. É um hospital de referência, de análise para todo o Estado. E quais outras doenças que você chama atenção, né? Que muitas vezes até as pessoas desconhecem, que podem ter mais chances de passar a ter? A população negra, ela é mais atingida pelas doenças circulatórias, né? Então, é a hipertensão arterial sistêmica e o diabetes mellitus. São doenças que é muito prevalente em toda a população, mas a população negra, ela é mais atingida e para isso precisa-se ter um olhar específico para essa população. Através das unidades de saúde, dos atendimentos, dos estabelecimentos de saúde, precisamos olhar com um olhar mais sensível para a população negra em função, principalmente, dessas duas doenças, que podem ter consequências drásticas na qualidade de vida das pessoas. Você falava das consequências, né? Antes da gente encerrar, queria saber também com relação à insegurança alimentar, né? Que é um ponto que a gente mencionou na matéria também. Que prejuízos pode trazer? A questão da insegurança alimentar, ela vem carregada de estigma e do racismo estrutural. A população negra, apesar de ser 54% da população brasileira, está nos estratos mais vulneráveis, no subemprego e também no emprego informal. E isso prejudica a aquisição de alimentos, colocando ela nesse estrato de insegurança alimentar, é bem importante que a gente precisa, então, prestar atenção nisso. Tá certo, Gisele Gomes. Muito obrigada, viu, por suas informações. Ela que é assessora técnica da Saúde da População Negra de Porto Alegre, que falou sobre esse dia, né? Em prol da Saúde da População Negra, que é celebrado sempre no dia 27 de outubro. Muito obrigada e uma boa noite. Boa noite. Depois de viralizar nas redes sociais, um áudio com orientações para a contratação de funcionários em uma rede de farmácias chamou a atenção pelo preconceito. Num país com milhões de pessoas desempregadas, a discriminação nega uma chance a quem precisa. Enfrentar o preconceito faz parte da rotina da Camila. Cada vez que ela vai atrás de uma oportunidade de trabalho, a história se repete. Na hora eles pegam o currículo, eles chamam para fazer a seleção. Lá na seleção eles, né, dão de cara com o nome masculino, está ali a pessoa feminina, né? Daí acaba sendo, ah, vamos te chamar para uma próxima e a próxima nunca vem. É difícil, né? É triste, né? Porque a gente quer trabalhar e não consegue, né? Aqui na ONG Somos a gente tem recebido desde o começo da pandemia um aumento muito grande de pedidos de ajuda, de pessoas que não têm às vezes nem o que comer ou pessoas que precisam de ajuda para encontrar algum lugar para ficar. E elas sempre nos trazem essa questão de que às vezes é muito difícil conseguir emprego, né? E aí quando você tem divulgado abertamente em um áudio, nas redes sociais, mas que também vai para a imprensa, vai para outros lugares, esse discurso de uma forma assim tão naturalizada de que não se pode contratar esse tipo de pessoa, o que a gente está dizendo para essas pessoas é que elas não merecem um espaço ao sol, elas não merecem um espaço no mercado de trabalho, isso é muito grave. No áudio, entre outras orientações, é dito para que se evite pessoas muito tatuadas, muito gordas, com piercing. Todo tipo de preconceito limita o acesso ao mercado de trabalho, gênero, idade, local de moradia, peso, raça, religião. Para a diretora de sustentabilidade da Associação Brasileira de Recursos Humanos, muitas empresas dizem apostar na diversidade, mas isso não se reflete na seleção. Isso infelizmente é uma realidade no mercado de trabalho, Por mais que se façam trabalhos nesse sentido, que se divulguem na mídia o combate ao racismo, a todo tipo de preconceito, rótulos no mercado de trabalho, a gente sabe que isso é uma realidade, uma realidade infelizmente muito triste. Esse tipo de procedimento só vai mudar se nós nos recusarmos, como recursos humanos, a fazer processos de recrutamento, sendo coliventes com esse tipo de abordagem. Elas precisam qualificar melhor seus funcionários, o pessoal do RH, elas se qualificarem melhor também, para a gente poder ser mais aceita por eles. Que a sociedade como um todo possa trabalhar numa perspectiva de educação para a diversidade, de educação para o respeito aos direitos humanos, porque o que a gente está falando é uma questão de direitos humanos, uma questão básica, acesso ao emprego é algo básico, e que se possa investir nesse processo de qualificação geral e de construção de um ambiente que seja melhor para todas as pessoas terem acesso ao mercado de trabalho. E agora a gente volta a falar de saúde e pandemia. A taxa de ocupação de leitos de UTI na rede pública de hospitais passa um pouco da metade, à exceção de Cachoeira do Sul, onde o indicador é de cerca de 80%. Vamos conferir os dados da Secretaria Estadual da Saúde sobre a Covid-19. São mais de 1.463.000 casos confirmados de infecção pelo coronavírus no Estado. As mortes causadas pela doença passam das 35.400. 34 destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas e de ontem para hoje surgiram mais de 1.700 novos casos. Passa de 9.400 o número de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo. Aproximadamente 1.418.300 estão recuperados. E a taxa de ocupação de leitos de UTI é de mais de 60%. O embargo da China à carne bovina brasileira continua em vigor após mais de 45 dias. A suspensão começou após dois casos do mal da vaca louca em frigoríficos de Mato Grosso e Minas Gerais, no início de setembro. O impasse causou leve queda de preços. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA-15, medido pelo IBGE, apontou baixa de 0,31%. Apesar da trégua, as carnes ainda acumulam alta de 22,6% em 16 meses. Diante de tantas contas mais caras, o consumidor pensa bem antes de comprar. O preço da carne sempre pesou na hora de fazer compras e agora não é diferente. Dei uma segurada, vim às vezes duas vezes, agora é uma por semana e olhe lá. A gente come mais frango durante a semana porque é mais barato, mas às vezes tem que comer uma carne de gado. A gente viu que a China diminuiu as importações, pensamos que ia diminuir o preço aqui no estado, mas por enquanto eu não vi grandes mudanças. Mesmo que o valor da rouba do boi tenha caído cerca de 9,5% na média, após a suspensão da importação para a China, os preços tiveram leve queda no varejo. Isso acontece porque para compensar a queda nas exportações, os frigoríficos reduziram os abates para segurar o preço. Mas aqui no mercado público e em algumas bancas, o pessoal garante que dá para fazer um preço melhor na carne de segunda. Por exemplo, uma paleta estava em torno de R$ 39,00, hoje ela está por R$ 26,00, então mudou bastante. A agulha estava R$ 28,00, está R$ 21,00, isso mudou bastante. Então a carne de primeira baixou um pouco menos, uns 5%, mas de segunda em torno de uns 20%. Seu Valdir compra de um frigorífico em Venâncio Aires. Há 15 dias os preços ficaram mais atrativos e ele consegue repassar para o consumidor. Nessa outra banca, alguns cortes também estão mais em conta. Mas a experiência dos comerciantes indica que os descontos são pontuais. Vamos aproveitar que a próxima quinzena tem tudo para acelerar de novo o preço. A gente vem acompanhando, está tendo a troca também de pastagem na fazenda, então tem muita oferta de boi gordo, tem bastante mercadoria. E somado a isso, o valor do dólar e dos combustíveis tem impacto no valor dos alimentos. Enquanto o dólar ficar alto, a gente vai sofrer aqui, porque, sob o ponto de vista do produtor, é muito mais vantajoso exportar o produto, porque o dólar está favorável, do que vender no mercado interno. Então uma forma de aumentar a oferta interna também é baixar o dólar, baixar a taxa de câmbio. Quando a gente fala do mercado de carne bovina, boa parte do que a gente consome aqui vem lá do centro do país. Então é uma carne que vem do Mato Grosso, ou São Paulo, mas possivelmente do Mato Grosso para cá. Claro que tem uma oferta interna também, mas não é suficiente para atender a demanda. Então isso explica também o fato da nossa cesta básica ser mais cara. Hoje, Porto Alegre tem a segunda cesta básica mais cara do país, ficando atrás apenas de São Paulo. Aumentou muito. Chega a ser assustador os preços que estão agora. Para comer, tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar para comer um pouco, porque é absurdo isso. Hoje em dia é tudo promoção, a gente tem que comprar um pouquinho aqui, um pouquinho lá, porque tem que aproveitar desse jeito. E no dia do servidor público, uma boa notícia para os funcionários estaduais. Todas as parcelas que estavam em aberta do 13º salário referentes a 2020 foram pagas. O anúncio foi feito hoje pelo governador do estado. Foram garantidos mais de R$ 340 milhões para liquidar o passivo. Há mais de meia década, o estado pagava de forma parcelada o 13º dos funcionários. Segundo o Executivo, todo um conjunto de medidas permitiu acabar com estas despesas atrasadas e cumprir a obrigação em dia neste ano. O que vai gerar economia estimada em mais de R$ 140 milhões, já que não haverá indenização por atraso aos servidores. O governador Eduardo Leite falou sobre a importância do direito assegurado em duas parcelas. O 13º deste ano está garantindo o ser pago não apenas em dia, como até antecipado. Na final de novembro a gente vai pagar metade do valor líquido do 13º para todos os servidores do Executivo. E também anunciamos ontem, tivemos uma reunião do Conselho de Estado, vamos fazer uma antecipação do pagamento do Duodécimo para que os outros poderes possam fazer o mesmo pagamento também de forma antecipada, o que é positivo para os servidores e é bom para a nossa economia também, porque injeta recursos que o comércio tem preocupação de que movimente em função até do Natal e tudo mais. em uma parcela significativa no contingente de mais de 300 mil servidores ativos e inativos que o Estado tem. O decreto com as regras para o retorno obrigatório das aulas presenciais no Rio Grande do Sul deve ser publicado amanhã no Diário Oficial do Estado. Segundo o Palácio Peratini, o texto terá validade imediata. Com isso, a volta dos alunos às escolas deve acontecer na próxima quarta-feira, dia 3 de novembro, após o feriado de finados. E a reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul não vai exigir passaporte vacinal na volta às aulas presenciais previstas para 17 de janeiro. A decisão foi publicada na noite desta quarta-feira, um dia após recomendação do Comitê Covid da URGS, indicar a exigência da apresentação do passaporte para a volta segura ao presencial. Depois do intervalo, a gente fala da Feira do Livro de Porto Alegre, que começa amanhã em um formato que mistura atividades online e a presença na Praça da Alfândega. Agora, no Morro Santa Tereza, são 6 horas e 45 minutos e faz 25 graus de temperatura. Nós já voltamos! O calor continua em todo o estado nesta sexta-feira, mas a umidade deve voltar para algumas regiões. Vamos conferir na previsão do tempo. Na sexta-feira, o tempo começa ensolarado em grande parte do Rio Grande do Sul. No decorrer do dia, porém, a umidade cresce e podem ocorrer pancadas de chuva na fronteira oeste, na região central, no noroeste e norte do estado. As temperaturas continuam altas, com máximas ficando em torno dos 35 graus. Porto Alegre terá um dia de sol e nuvens, com temperatura variando entre 17 e 31 graus. Em Sarandí, no norte do estado, a mínima será de 17 e a máxima chega aos 30. E na região da Campanha, em Aceguá, os termômetros oscilam entre 15 e 30 graus. E ontem à noite, na Pinacoteca Rubemberto, em Porto Alegre, foram anunciados os vencedores da 14ª edição do Prêmio Assorianos de Artes Plásticas. Na cerimônia, transmitida ao vivo pelo YouTube, foram apresentados os destaques de 2020, os prêmios excepcionais do júri e o prêmio Jovem Curador, oferecido pela Aliança Francesa. Ao todo, foram contempladas 19 categorias. Entre os premiados, Manuela Cavalinho ganhou o Destaque Artista e Alfredo Nikolaievski e Marion Velasco levaram a estatueta por suas trajetórias. O Destaque e a exposição individual ficou para Tudo está cuidadosamente envolto em pó, de Amanda Teixeira. Os homenageados nesta edição foram Pelopidas Tebano, Gelson Radaeli, Elton Manganelli e Luiz Inácio de Medeiros. A maior feira, céu aberto da América Latina, começa a voltar para as ruas da cidade, depois de um ano de atividades remotas por causa da pandemia. A tradicional Feira do Livro de Porto Alegre aproveita a retomada das atividades presenciais para se restabelecer na Praça da Alfândega. E quem nos conta mais detalhes dessa 67ª edição é o presidente e coordenador da Câmara Rio-Grandense do Livro, o Isatir Botim Filho. Coordenador, então conta para a gente como é que estão esses últimos preparativos lá na Praça da Alfândega e também nesse modo remoto. Bem-vindo aqui ao redação. Obrigado. Estamos finalizando os preparativos, já estamos com quase toda a praça já pronta para esperar os leitores. Abre amanhã a partir do meio-dia e 30 e a área infantil abre amanhã às 10 horas da manhã. E a expectativa é muito grande de retornar à Praça da Alfândega. Estamos todos muito otimistas que vai ser uma grande feira. E já tem um legado também da pandemia, que é esse formato online que vai continuar e ao mesmo tempo as bancas na Praça da Alfândega. Explica um pouquinho para a gente como é que vai funcionar. Nós teremos um estúdio no Memorial do Rio Grande do Sul, de onde nós transmitiremos toda a programação cultural, que será online. Nós ainda não temos condições de ter o evento em locais fechados. E a feira, sim, vai ocorrer de forma presencial, a venda de livros na Praça da Alfândega. O ambiente todo aberto, bem arejado. Então, é fácil de a gente fazer o evento. E a parte cultural, então, a programação vai ser toda transmitida a partir de um estúdio do Memorial do Rio Grande do Sul. Na praça, nós teremos também uma tenda de contação de histórias para a primeira infância. Floresta Encantada da Petrobras, que é uma apoiadora do evento esse ano, para a primeira infância de 0 a 6 anos. Teremos a tradicional Praça de Autógrafos, com mais de 360 sessões de autógrafos e lançamentos de livros. E a venda de 56 expositores que estão na praça participando esse ano, com uma grande, uma bibliodiversidade muito grande de livros. E é importante a gente mencionar que é um retorno muito esperado por leitores, leitoras e também pelos livreiros, que fazem uma contribuição muito grande para esse mercado aqui do livro. É uma retomada também econômica que a gente tanto falava aqui, nesse quase pós-pandemia. Sim, com certeza, é uma retomada. No ano passado, nós tivemos uma experiência online, totalmente online, mas é muito difícil competir com grandes sites. E o mercado gaúcho vendeu muito pouco ano passado nessa questão da venda toda online. Então, esse ano, sim, a gente traz o formato online, terá venda também através do site das livrarias e editoras que participam do evento, mas a gente aposta muito na venda física mesmo. E o ano passado a venda não foi muito significativa, então a gente espera esse ano recuperar. E nada como ver o livro, escolher os livros e ser surpreendido por novos títulos. Uma coisa que não ocorre através da compra online. A gente já vai através de um título que deseja, diferente da praça com essa bibliodiversidade grande, com esse número infinito de títulos que a pessoa pode escolher e se deparar com títulos novos. Então, nós estamos apostando muito na feira esse ano. Aqueles balaios que a gente adora olhar. E, presidente, eu quero reforçar o convite para todo mundo. O site da feira é feiradolivro.com.br, nas redes sociais também para acompanhar os eventos, o canal do YouTube da Feira do Livro de Porto Alegre. E a gente vai também enfatizar a abertura amanhã para Solenidades. Então, inicia às 5 da tarde. Para o público, sempre a partir das 10 da manhã. E eu tenho dois recadinhos. A gente tem amanhã a abertura a partir das 6 da tarde. Depois das Solenidades, tem a primeira mesa, que vai ser com Alice Walker, que é uma escritora afro-americana reconhecida, entre outros, pelo seu livro A Cor Púrpura, que virou filme também, dirigido por Steven Spielberg. Então, essa mesa vai ter a minha mediação. Então, eu não vou estar aqui no Redação TVE, porque vou estar lá na feira. E aproveito também para convidar para todas as atividades, mas para uma que vai acontecer sem ser nesse sábado, mas no outro, com a participação do meu colega Domício Grilo e também dos patronos Fabrício Carpinejar, Jefferson Tenório e da jornalista Tânia Carvalho. Então, essas são as nossas duas dicas da TVE, além das outras que a gente vai acompanhar e também vai fazer uma cobertura especial aqui no Redação. Muito obrigada pela sua entrevista, presidente, coordenador da Câmara Rio Grande do Livro, Isatir Botim Filho, e sucesso nessa edição. Obrigado. Esperamos todos na praça lá. Muito obrigado. E a nova sede do Museu de Arte Contemporânea do Estado, no quarto distrito, traz sua primeira exposição e a primeira também na capital, do paulistano Armarinhos Teixeira. Desde os anos 90, o artista estuda a morfologia das coisas que estão entre a cidade, a mata e as áreas áridas, dando conteúdo e forma às obras que ele produz. Aquilo que Circula Emerge é o título da mostra que se mescla ao tema de Armarinhos Teixeira. Nos desenhos, esculturas e instalações, suas matérias-primas incomuns para a arte são compostas do que é utilizado em processos de fabricação de diversos produtos do cotidiano, como nylon, poliéster e cordões de couro ou aço. Eu estudo materiais que não estão em circulação social. Esse material é uma manta de poliéster que se coloca em diversas aplicações, mas de áreas técnicas e industriais no nosso cotidiano. É de se pensar, então, que com esse estreitamento entre ciência e arte, de que a arte estaria em todo lugar, depende desse olhar, depende dessa dinâmica. A arte que pode estar em todo lugar ou em todos nós, primeiro, ela parte do entendimento daquilo que nos afeta ou daquilo que nos cuidamos. A arte e ciência é todo elemento de organismos que há desde o plano doméstico àquilo que está ao tempo, no meio ambiente. Para a gente compreender melhor o trabalho do artista Armarinhos Teixeira, é interessante estar familiarizado com o conceito de bioarte, que é a observação dos biomas em ponto de convergência com a arte. É que é uma introdução do meu trabalho para a bioarte. A discussão da qual eu coloco que estamos no Brasil, que estamos no maior ambiente de ecossistema do planeta. Então, todo o meu trabalho invoca essa discussão a todos, desde sustentabilidade, desde as condições das espécies e a contemplação do plano estético que há nas obras. O plano é fazer uma discussão de nós mesmos, humanos, com o nosso meio ambiente, que é a discussão que tudo que circula emerge. Então, é uma espécie de parábola onde se você estar demais em um único espaço e, de alguma forma, não se move, nada irá acontecer em teu entorno. Foi uma residência artística. Então, eu passei aqui dentro de 20, 21 dias para realizar todas essas montagens em loco. Um trabalho híbrido em estado sólido, líquido e gasoso e remetendo à paisagística, elemento estruturador da arte brasileira dos primórdios. As obras de Armarinhos Teixeira são concebidas em correlação a um determinado local, explorando recursos adquiridos e os tornando abstratos e adaptam em forma e tamanho ao espaço dado. Cinema com acesso mais democrático. Em Novo Hamburgo, começou a funcionar esta semana um cinema móvel, um cine móvel, que promove a exibição de filmes ao ar livre em bairros da periferia da cidade. Cleomar? Alícia? Novo Hamburgo teve estreia nos cinemas desta semana, mas não foi de filme, não, e sim deste cinemóvel inaugurado no pátio do CTG Velha Querência do bairro Kefas, com entrada gratuita. A obra escolhida foi a produção nacional Teu Mundo Não Cabe Nos Teus Olhos, de Paulo Nascimento. Também foram exibidos dois curtas produzidos por jovens da comunidade. A gente nunca viu cinema na rua antes, aqui no nosso bairro, já que ele é um bairro bem carente, né, e tem alguma questão cultural bem difícil. Eu não tinha visto ainda, é uma coisa assim inusitada para nós. E eu acho que vai ser muito bom. É muito bom, é... A gente tem que dar o prestígio, né, para a cultura, ver filmes brasileiros, isso é muito bom. A gente está muito feliz em Novo Hamburgo, porque a gente está proporcionando acesso ao cinema, acesso ao telão de cinema, para pessoas que nunca tiveram a oportunidade de entrar numa sala. O objetivo é justamente democratizar o acesso à arte e à cultura. Montado neste furgão, o Cinemóvel conta com um sistema de sonorização, projeção e cadeiras plásticas. Prioritariamente, vai percorrer os bairros mais carentes da cidade. Uma grande tela inflada de cinema, com projetor bastante potente, com equipamento de som com uma baita qualidade, para a gente poder levar cinema, né, levar a produção audiovisual brasileira para todos os cantos aqui da cidade de Novo Hamburgo. A iniciativa faz parte do programa Novo Hamburgo Polo Audiovisual, política pública que pretende atrair investimentos para inserir o município no circuito audiovisual brasileiro, tendo a formação de público como um dos eixos. A próxima sessão está marcada para sábado, no pátio da Secretaria Municipal da Cultura. O Obra Prima, dessa quinta-feira, traz a OSPA interpretando um dos maiores clássicos sobre a mitologia grega, a ópera Orfeu e Eurídice, de Christoph Gluck. É às dez e meia da noite. O maestro Evandro Maté conduz a apresentação que contou com a participação do Coro Sinfônico da OSPA, de bailarinos da Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre e de uma equipe de solistas especializados no gênero operístico no Brasil. A direção cênica é de William Pereira. O Redação TVE fica por aqui. Na sequência, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite e se cuide. Abertura 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 Abertura